Música Música Vocês, desafinando! Vamos ver se a água não matina Se faltar o vento a gente regrana Vamos reimar contra a corrente Desarminar os corpos com vocês 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 De todas as fases da minha carreira Espero que vocês gostem da seleção que a gente preparou E tenham uma excelente noite Muito obrigado pela presença de todos